Olá meus queridos e nobres amigos, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Canal criado para ficarmos por dentro dos valores dos veículos que estão sendo comercializados por aí, enquanto passamos nosso momento de lazer e qualidade aqui juntos. E no vídeo de hoje, pensa em um veículo espetacular que vamos ver, um carro que já foi do exército brasileiro, meus amigos. Mas enquanto vocês vão vendo as fotos aí, antes de falar do veículo propriamente dito, quero avisar aos amigos que estarei saindo aí de viagem missionária este mês de julho, um mês inteiro. Então, tendo aí a ausência do vídeo, vocês já estão sabendo, quem é do canal conhece a nossa prioridade, que é fazer as ações sociais, vamos estar no sertão da Bahia. De repente, encontraremos alguns dos amigos por aí. Logicamente, à medida do possível, vamos estar postando algum vídeo sim. Mas em agosto, já retornaremos 100% na atividade do canal. Mas estamos agora diante deste micro-ônibus aí à venda, meus amigos. Este micro-ônibus é um micro-ônibus Agrale, é um carro com estrutura de fibra. É muito procurado, pois é fácil de manutenção. Veículo que tem uma durabilidade espetacular, parte de fibra dele. E também a parte da mecânica desses micro-ônibus, além de muito robusta. É uma mecânica de fácil, fácil manutenção, este Zagrali aí. E o carro está muito bem cuidado. É do ano de 1991, modelo dele também 91. Lá na descrição está com o anunciante, está vendendo, pois está indo para fora do Brasil. Por isso está vendendo esta raridade. E que joia rara que nós vamos ver fotos da interna deste carro. Rodou aí, segundo ele, 150 mil quilômetros, quando estava no exército, aí puxando soldado no canto para o outro no Brasil. Alguma modificação ou coisinha simples já fez aí? Quase o motorhome, mas não é o motorhome, é o micro-ônibus. Colocou uma belicha aí, já para um conforto de quem está viajando com ele. Pelo menos para para descansar. Bancada aí tem 3, 6 lugares, aproximadamente contando o motorista e o copiloto na frente. E mais esta belicha aí no canto de trás, no fundo. A pedida neste micro-ônibus, do jeito que ele está se encontrando aí, o anunciante está pedindo 55 mil reais. Bom demais para fazer um motorcasa este veículo, sem sombra de dúvida. É procuradíssimo, meus amigos. E difícil de encontrar. Está aí, para quem está procurando, apareceu. E temos que registrar esta joia rara para vocês aí, sem sombra de dúvida nenhuma. Contato. Tem um link embaixo, é só clicar. Será direcionado diretamente a este anúncio. Caso clicar no link procurando e não encontrar, é porque já venderam. E quando vende o próprio anunciante, retira o contato das plataformas que haviam anunciado. Tome cuidado, não mande dinheiro antes, tem muitos golpes. É bom tomar cuidado tanto quem compra, como também quem está vendendo seus veículos. Um grande abraço. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo aqui em nosso canal.